Como fazer um canhão de galinhas no Minecraft sem mods? A primeira coisa que você tem que fazer é uma base como essa encher de galinhas. Depois disso, é só quebrar aqui... Nossa, galera! E quanto mais galinhas, mais forte fica o canhão. Se inscreve e deixa o like pra não perder mais dicas como essas.